As cores são importantes do seu ponto de vista espiritual? Uma internauta compartilhou conosco o seguinte Bom dia, eu sonhei com um bebê bonito, branco e saudável que não era meu, mas eu cuidava Alguém falava pra mim que não era pra mim pisar no chão do quintal Na parte de trás da casa tinha que pintar de branco esse chão Pois bem, eu pintava e pisava no chão e segurava o bebê que estava no colo de outra mulher O bebê estava vestido de calça preta e eu pegava no varal um casaco preto e colocava no bebê E de repente começava a ventar e a chover e a fazer frio E eu dizia pra mulher pegar aí no varal uma manta azul e branca de crochê E essa manta foi do meu irmão quando bebê na vida desperta Mas estava amarelada, encardida É coisa antiga E eu jogava no bebê e eu dizia vou entregar o bebê à mãe Quando eu entregava na casa da mãe Uma casa em construção, tudo era quebrado O espelho na parede quebrado, tudo por causa do vento que estava na casa dessa mãe Eu parava na porta e olhava pra dentro da casa e espiava tudo e ficava horrorizada E entregava o bebê e daí eu acordei Bom, nesse sonho você está assertiva porque você entregou o bebê Então na vida desperta você está condicionada para acertar o passo na vida A sua psique está bem equacionada Porque um bebê que não é seu é responsabilidade de terceiros Você quer cuidar, você quer ajudar Mas, infelizmente, ser honesto, moral, de bom caráter De espírito puro, não basta É preciso um pouco mais, é preciso conhecimento Não é tão simples assim fazer o bem Mas o que está em jogo nesse caso são roupas pretas O bebê tinha roupa preta E isso não caiu bem Provavelmente é um alerta do seu subconsciente Para você passar a observar as cores na sua vida Se você olhar bem para a minha cabeça Eu tenho um solidel branco Obrigatoriamente ele precisa ser branco Porque se eu mudar a cor do solidel Para preto, ou vermelho, ou outra Eu começo a ter sonhos muito ruins E é essa observação que você precisa ter na sua vida Não escolha as roupas que você gosta Não escolha as cores que você gosta, quer dizer Mas cores claras, bem claras Por exemplo, se você vem no meu canal Todos os dias Ou semanalmente Consultar os meus vídeos Você está ressonando Você está em fase Com a minha psique subconsciente E com o escopo espiritual do meu trabalho Que utiliza somente a cor branca Uma pessoa falou para mim Quando olhou o meu vídeo Ela olhou para mim e falou Ela olhou o meu vídeo no celular dela Na rua Olhou para mim e falou assim Você tem que botar um fundo preto No seu vídeo E eu falei para ele Não posso Tem que ser assim Branco, cores muito claras Porque as cores Também são a linguagem Para o cosmos A linguagem que o cosmos compreende Não é só a falada ou a escrita E o cosmos É uma pessoa viva Que se comunica Com as suas consciências Quando você veste Roupa vermelha e preto Você está passando Uma mensagem para o cosmos Inconscientemente Cuide muito com isso Mas para você O seu eu superior Já falou Olha, você tem que pintar O chão de branco E você pintou Você está assertiva Na vida Se conduzindo De uma forma Bem positiva Mas Acredito Que a mensagem Que o seu subconsciente Traz para você É o alerta Quanto A Roupas Escuras Porque você Pegou aquele bebê Aquela responsabilidade O bebê Representa a responsabilidade Que você pegou Pode significar O começo de algo Pode significar Um novo emprego Um novo projeto Um novo empreendimento Mas que Submete você A terceiros Por quê? Porque o bebê Era de terceiros Não era seu Mas mesmo assim Mesmo que você Fosse lidar Com uma responsabilidade Que Deixasse você A responder Para outra pessoa Mesmo assim Não daria certo Porque você Precisa Na vida Desperta Escolher roupas Claras O sapato Pode ser preto Mas a calça Se você Calça Vestido Se você Conseguir usar A cor Clara Você vai se Beneficiar Você Vai trazer leveza Para o seu astral Muito provavelmente Você está Ressonando espiritualmente Com frequências Positivas Do bem Que trabalham Com cores Claras Aí de repente Você bota uma blusa Preta Ou uma blusa Vermelha E aquilo ali já Atrapalha você Você também Precisa entender De arquétipos Aqui embaixo Na descrição Deste vídeo Eu tenho um link Que leva você Para uma página Minha Na Boxpot Onde os meus vídeos Estão em ordem Alfabética Ali você encontra Temas como Ressonância harmônica Arquétipos Carta mágica Muito conteúdo Que vem de encontro A proteção Que você precisa Ao crescimento espiritual Que você busca Ao desenvolvimento Interior Que você Precisa também Fazer E a expansão Da sua consciência Vestimenta preta E vermelha Também compõe Um arquétipo E está Ressonando Com outras mentes De uma forma Subconsciente Então cuide muito Com a sua vestimenta Porque ela vai fazer Toda a diferença Nos resultados Para a sua vida Agora eu quero Que você alargue Um belo sorriso No seu rosto Porque quando você Vem para o meu canal Seu pavilhão mental Vai clareando Mais e mais À medida que você Se permite Ser iluminado É por isso Que veio aquela Ventania toda Veio uma chuva Veio um monte De coisa negativa Lá Espelho quebrado Casa revirada Definitivamente Você não pode Fazer uso De roupas Com cores Escuras E O alerta É ainda mais Forte Quanto ao uso De roupas Pretas E vermelhas Obrigado Obrigado Para o seu like Se inscreva No meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso Largo No seu rosto Porque se você Chegou no meu canal Prova que você Vocês são sim Os sonhadores Mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito Muito amor Quem quer entrar Em fase Com o escopo Espiritual Do meu trabalho Se assistir um vídeo Meu todos os dias Já Sustenta a frequência Já ganha Suporte suficiente Mas não pode Tomar bebida alcoólica Também Porque a bebida Alcoólica Abre a meninge E os seres negativos Vão lá No seu HD mental E escolhiam Bom tudo Muita gratidão Mesmo Por assistir Os meus vídeos